O que é o Mii? Que vai ser o principal aqui pra vocês guardar o seu save de game Então tem aqui o meu, tem o da minha esposa Luciane aqui Vou escolher o meu Junior, ó, belezinha, clicar no A E voltando aqui na tela de baixo mesmo Então aqui tem as opções de modo de jogo Então aqui seria assim o modo campanha do jogo Modo tradicional Aqui tem a opção de você, aqui seria single player Aqui tem a opção de você jogar dois contra dois E aqui tem um especial stage que seria os minigames Então, voltando aqui pra tela principal Então aqui tem o modo pra gente poder jogar online E também enviar por algum amigo Jogar local players Aqui também temos alguns itens que a gente vai somando no decorrer do jogo Aqui na tela de cima pra vocês verem Olha lá, meu bonequinho, meu Mii Tô explicando bem explicadinho pra vocês O jogo é bem legalzinho mesmo Então esse jogo é bem bacana porque conforme a gente vai jogando A gente vai ganhando várias opções de itens Tentar clicar aqui na tela de baixo Voltando aqui pra tela de baixo pra vocês Clicar aqui Então aqui, ó Seria praticamente um local onde a gente compraria os acessórios Vou clicar aqui no primeiro A gente começa com as roupinhas bem básicas, né Do Mii Aí depois a gente vai ganhando Conforme a gente vai ganhando os campeonatos Olha aqui, ó Ganhei as raquete aqui da princesa Piche Ganhei aqui também do Bowser Mas... Ah, por enquanto Só vamos ver aqui em cima New camisas Eu comprei uma camisa do Mario Esses dias Tem aqui várias roupinhas bem interessantes Como eu tô jogando há pouco tempo o game, né Então não tem muitos itens Mas conforme a gente vai jogando A gente vai habilitando, meus amigos Ali na tela de cima fica ali o touch, né Negociando as coisas que a gente vai escolhendo Então bem bacaninha mesmo O jogo é bem legal mesmo Só tenho alguma opinião a falar O jogo não foi feito totalmente em 3D Alguns momentos a gente utiliza o 3D Mas no momento que a gente tá jogando Tem duas opções de tela, né Então uma tela maior fica em 2D E uma pequenininha ela fica em 3D Depois eu vou tentar mostrar pra vocês No decorrer desse vídeo, meus amigos Então, nesse primeiro vídeo Eu pretendo fazer alguns vídeos pra vocês Sobre esse jogo Então vou trazer aqui no vídeo de hoje Uma campanha aqui jogando single player Ok? Então aqui, ó Logo na tela de baixo Já fica pedindo, ó Você quer jogar sozinho single player Ou quer jogar dois contra dois Então eu vou escolher aqui sozinho Aqui na tela de baixo fica aqui os personagens Aqui é o meu Mi Aí tem o Mario Tem o Luigi A princesa Yoshi Esse Yoshi Esse Yoshi azulzinho aqui Eu consegui através de um código de barra Que está disponível Então tem uma série de Yoshis espalhado pela internet Você precisa ter o código pra você poder acessar É, no próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Como é que faz pra pegar os Yoshis Assim, como eu consegui pegar esse Yoshi aqui Eu tô na busca dos outros Yoshis Eu sei que tem um site na internet Vou tentar me informar direitinho Pra estar trazendo a informação pra vocês Mas eu sei que existe vários Yoshis Espalhados aí na internet Com códigos de barra Pra poder pegarmos e jogarmos com ele também Então, falei do Yoshi azul Aí tem o Fantasminha Tem aqui Bowser Jr. Copa Jr. Tem aqui o Macaquinhos Donkey Kong O Haluigi O Wario Bowser Vou voltar aqui Vou escolher o meu Mi Yes Enfim Como eu falei que eu Jogando há pouco tempo, né Então eu consegui habilitar aqui Alguns modos de jogo Aqui, ó Embaixo, né Tá falando aqui Tem aqui o campeonato do cogumelo Champinhão Tem a florzinha Banana E coroa Eu terminei todas essas daqui Agora eu estou na fase de 1-up Que seria assim de vida Essas aqui que estão escuras Aqui eu preciso habilitar ainda jogando Então eu vou escolher aqui Esse primeiro campeonato aqui Que eu já terminei Vou escolher o cogumelo Champinhão aqui E vou jogar pra vocês, meus amigos Olha aqui na tela de cima Aqui tá mostrando assim Os personagens que vão jogar Então seria aqui Eu contra a Daisy Então aqui tô no modo de tela Eu mexendo o meu 3DS Uma posição Deixa eu ver Olha lá Mudei Só movimentando o 3DS Já mudei A telinha Eu gosto de jogar assim Com o Mi Com o personagem maior Aqui na tela TOTIA Sempre conseguir fazer pontuações mais rápidas Aqui ó Que legal E vai pegando uma direção melhor na bola Eu que estou aqui começando o jogo Aqui eu amo aqui Eu sempre aperto o X Vamos lá de novo Ih, a Daisy tá fraca, meu Tô ganhando dela aqui 40 a 0 Game point Vamos lá Aqui uma bombinha Olha lá Rapaz Enfim, quando eu clico nessa ícone da bomba A bola dá uma pingadinha duas vezes Lá no campo dela Na quadra dela E fica difícil pra ela pegar a bola Então o jogo é muito divertido Estou me divertindo muito Jogando o Mario Tennis Open É um jogo que eu recomendo vocês Adquirirem aí Se vocês estão na dúvida Jogão mesmo Então nesse modo de tela aqui O 3D ele funciona Liguei meu 3D agora Dá uma profundidade bem bacana Ele funciona legal Desligar ele aqui Opa Ela tá ganhando de mim Eu tô conversando com vocês E ela já tá ganhando de mim De 40 a 0 Vamos lá de novo Tentar virar esse jogo Ai, não deu Empatou 1 a 1 Vamos lá de novo Começando Vamos lá Oh Oh, lelê Então como eu tava falando, amigos Nessa posição de tela Então dá pra gente ligar o sensor, né O 3D E na tela um pouquinho maior Não funciona Não funciona Ele fica em 2D Eu achava que o jogo era completamente em 3D Mas não é Ele tem essa opção em 2D e 3D No jogo Depende do jeito que você vai jogar Aqui eu tô filmando Aqui não tá dando pra mim Deixar na posição que eu Que eu gostaria de deixar mesmo Assim Que eu gosto de deixar o bonequinho Um pouquinho maior Mas vou tentar Decorrer desse vídeo aqui Vamos ver se eu consigo Depois alterar aqui Pra gente Mostrar também como fica Ele mais próximo Assim Da jogatina pra vocês Ó Game point Ó É muito Competitivo esse jogo aqui Tem momentos assim Que a bola não Não cai Não cai Não cai Tanto do meu lado Como do lado do adversário O jogo tá bem disputado mesmo É bem divertido Eu me surpreendi Eu comprei o jogo Eu não sabia Se o jogo era tão bom assim E realmente O jogo é muito divertido Eu gostei muito Não tô parando de jogar ele É muito competitivo mesmo Realmente É Detona Mario Tennis Open É muito bom Ó 15x15 Vamos lá de novo Opa Olha ele Olha lá Olha Enganou Vendo uma direção Em cima de mim Ela desviou Isso que é engraçado Nesse jogo Ó Vamos lá Ai Caracas Ela tá muito Pelona Aham Peguei você 40x30 Vou virar esse jogo Vamos lá Vocês devem me perguntar Que botão que você tá apertando Júnior Então Eu utilizo mais o X Em cima das Dos itens que estão aqui Olha 2x1 Ela virou o jogo Vamos ver se eu consigo Ganhar dela ainda Vamos lá Utilizo mais o X Em cima dos itens Que estão aqui É mais Cada botão que você aperta A bola toma uma direção Diferente Meus amigos Tem hora que eu utilizo O Y Acabei de utilizar o Y Vou voltar com o X Então você pode ir alterando Os botões Pra enganar Olha lá Apertei o A agora Pra enganar O adversário O jogo você pode jogar Tanto com o analógico Como com o de pad Muito divertido mesmo Realmente o jogo É muito bom Olha lá Que legal Vamos lá Vamos lá Ó A Deise tá rápida Ai caramba Uh trem Peguei ela Ela ia pro lado Eu fui pro outro E mandei a bola pro outro lado Enganei ela certinho Esses efeitos São muito legais mesmo Tem umas animaçõezinhas Bem divertidas mesmo No jogo Opa Vamos lá Eu tenho a versão Do Nintendo Wii Mas a versão Do 3DS Me empolgou mais Em jogar assim Não sei Tá mais bonitinho Assim os gráficos E também a jogabilidade Tá mais divertida De jogar Então o jogo Realmente É muito bom Ai Vamos lá Joguei bem Nas costas dela Não conseguiu pegar Então eu tô jogando aqui Esse vídeo pra vocês No single player Um a um Um contra um Vamos ver se eu consigo vencer ela Vamos lá Aham Olha ela é pelona Ela se enganou Ela jogou a bola A bola voltou pra ela No replay Aham Ó Mash point Vamos lá No cantinho De novo Caramba Faz tempo que eu não Me empolgo tanto Em fazer um vídeo Assim Esse jogo tá muito bom Olha lá Ganhei Foi muito disputado A partida Então realmente O jogo é divertido Pontos positivos do jogo A jogabilidade é muito boa Os gráficos estão muito bonitos E as animações do jogo Olha lá Acabei de vencer ela Aqui na tela touch Pra vocês Aqui ó Mais uma raquete Pra mim Olha lá Com um desenho De uma bomba Que bacana Então vou clicar aqui Daqui a pouquinho Vou mostrar um outro modo De jogo pra vocês Então meus amigos Vou jogar agora Um modo campeonato Mais uma vez Só que Dois contra dois Então aqui eu tenho a opção De escolher Por exemplo O meu Mi E o meu amigo Mario Luigi Outros personagens Então seria Dois contra dois Então essa opção A gente pode Que nem eu tô jogando Aqui sozinho Então por exemplo Single play Não tô jogando ele online Então vou escolher o Mario Aí o campeonato Aqui totalmente Parecido com o outro A mesma coisa Vou escolher aqui Do Cobomelo E vai iniciar aqui A partida novamente Olha lá O torneio Mostrando aqui os adversários Quem contra quem Só que dois contra dois Então no caso aqui Vai ser tipo Olha lá Eu e o Mario Só que aqui Eu controlo só o meu Mi Que foi o primeiro Que eu escolhi E o computador Movimenta O Mario Então tem essas duas opções E esse modo de jogo Ele pode ser jogado online Aí seria como Eu jogando Aqui Você aí no Brasil Ou em outro lugar Em outro país Eu aqui no Japão Você no Brasil E outra parte do mundo Jogando aí Dois contra dois Muito divertido E realmente bacana Ou também pode ser jogado Um contra um online também Se surgir a oportunidade De jogar online o jogo Ou encontrar algum amigo Aí provavelmente Trai pra vocês aí Mostrando pra vocês também O modo online desse jogo Então essa aqui foi A minha gameplay Mostrando pra vocês Nesse primeiro vídeo O modo single player Jogando um contra um E dois contra dois No modo campeonato Desse super jogo E continuarei postando Alguns vídeos pra vocês Pretendo fazer aí Uns dois, três vídeos Mostrando um pouquinho mais Desse super jogo Do Nintendo 3DS O próximo vídeo Será mostrando aí Um pouquinho Minigames Especial Stage Nesse super jogo Se vocês gostaram do vídeo Favorite o vídeo Comentem Não se esqueça De se inscrever no meu canal Muito obrigado Pela atenção de todos Última tacadinha E... Vamos ver se eu acerto Um lá, um lá Ai, ai, ai O armário Tchau, tchau Tchau